Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui para mais um papo rápido e vou falar sobre um conceito e um elemento, posso dizer, da saúde que é muito importante, que é o conceito de fluidez. O que é fluidez? Então, todo ser vivo, tudo aquilo que é vivo, modifica-se, está em constante transformação, em constante modificação, por estar vivo. Nós somos assim. Quando a gente fala em fluidez, então nós temos a ideia que o ser humano é um sistema vivo e fluido e, portanto, ele se modifica. Quando nós estamos incapacitados, impossibilitados de viver a fluidez, de acompanhar as modificações constantes que vão acontecendo na nossa vida, então é aquilo que Peirce reconhece como neurose. A neurose tem muita falta de fluidez. Então, quando eu falo em fluidez, eu falo naquela abertura que eu preciso ter para eu acompanhar as novidades que a vida vai me oferecendo. Novas oportunidades, novas oportunidades, novas oportunidades, novas oportunidades, novas oportunidades, novas possibilidades de viver algo que eu ainda não conheço, que eu ainda não experimentei. Então, essa abertura ao novo tem a ver com fluidez. Quando me falta fluidez, eu me fecho ao novo. Eu não vivo aquilo que a vida vai me oferecendo. Eu evito, eu me fecho, eu me afasto e eu deixo de experimentar novidades que podem ser muito ricas para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento pessoal, para a utilização das minhas potencialidades. Então, eu posso dizer assim, em gestal de terapia nós entendemos que o oposto de fluidez seria a fixação. Na fixação, eu vou até pegar aqui um trechinho da definição no dicionário de gestal de terapia, que é um dicionário que eu gosto muito de usar, o gestaltês. Olha só, o dicionário, ele vai definir da seguinte forma. O processo de fixação é o processo através do qual eu me apego excessivamente a pessoas, ideias ou coisas e temendo surpresas diante do novo e da realidade, sinto-me incapaz de explorar situações que flutuam rapidamente, ficando fixado em coisas e emoções. Então, quantas vezes eu, você, todos nós vivemos isso na nossa vida? Nós ficamos fixados a experiências do passado, a experiências às vezes de sofrimento, de situações que não deram certo, de frustrações, decepções que nós vivemos, traições. Então, a fixação é um mecanismo que pode funcionar como um bloqueio de contato e vai impedir a fluidez. Porque aí, quando vem uma situação que às vezes se parece, que às vezes lembra aquela situação do passado, eu vou me fechar, eu vou me fechar, eu não vou fluir, né, pra viver essa situação. Eu já me fecho, né, por quê? Porque eu estou fixado aquilo que aconteceu lá atrás, no meu passado, aquela vivência muitas vezes dolorosa, difícil, frustrante, que eu tive lá atrás. Então, através de um mecanismo de proteção, né, de defesa mesmo, o organismo, então, cria, né, um jeito de me defender. E eu, então, fico fechado para as novas situações da vida. Quando isso acontece com muita frequência, né, então, isso pode prejudicar muito o nosso viver. Muitas vezes temos que fazer tempos largos de psicoterapia para poder trabalhar essas questões inacabadas do passado, nas quais nós estamos fixadas, que não deixam a gente fluir no aqui e agora, né. Muitas situações são oferecidas no aqui e agora. Grandes oportunidades, situações que nunca mais vão se repetir. E é muito importante a gente se abrir na medida do possível, na medida daquilo que nós suportamos, daquilo que nós conseguimos, para viver essas situações. Então, a ideia hoje era falar um pouquinho sobre a importância desse elemento chamado fluidez. Tchau, tchau! E coloquem aí embaixo se vocês acham que vocês têm fluidez na vida de vocês. Como é que está a fluidez na vida de vocês? Coloquem aí embaixo e comentem pra gente, tá bom? Tchau, beijos!